Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Vocês estão olhando agora para um sobrevivente Quando você olhar para o Gessé, você imagina que ele é um sobrevivente Por que, Gessé? Porque, literalmente Pelas circunstâncias, pelo cenário, pelas condições Não era para eu estar vivo Porque quem passou por mim e falou, esse aí não levanta mais Quem passou por mim e falou, morreu Tem vida não Deixa para lá Só que o Gessé conheceu alguém E esse alguém Se for preciso, ele sai da base de comando Entra no campo de batalha Ele não se importa com os comentários, com o que vão falar Pô, general Sai da base de comando Para cuidar de um soldado que está morrendo na batalha O meu Jesus é assim Vou contar meu testemunho para vocês, sabe como é que foi? Foi assim, ó Quem passou por mim Pensou que ali eu já tinha morrido Quem passou por mim e falou, eu já tinha morrido Até jurou que eu tinha sucumbido Sobraram as ruínas E nenhum sinal de vida Ei Quem me viu caído Até pensou que não compensaria Oferecer ajuda Já que pensou que aqui não tinha vida Já que pensou que aqui não tinha vida Sobraram as ruínas E nenhum sinal de vida Ficaram só os cacos E nenhum sinal de vida Sabe como é que foi que aconteceu? Mas aí apareceu Alguém que se preocupou Vasculhou os meus escombros E dali me levantou Conferiu minha pulsação Viu que ainda tinha vida Jesus viu um recomeço Aonde não tinha saída Quem passou por mim falou Nunca mais vai levantar Mas Jesus só enxergou Que eu estava a respirar Se importou com a minha vida Me tirou das minhas ruínas Me deixaram pra morrer Mas Jesus ali passaria Ei Ele ali passaria Sabe como é que foi? Em meio aos escombros de mim Jesus revirou tudo E enfim Conseguiu achar vida aqui Jesus se importou Não decretou meu fim Em meio aos escombros de mim Jesus viu meu valor E ali Sarou minhas feridas E eu Eu me senti especial Porque Jesus apareceu Ele me arrancou Das minhas ruínas Aleluia E aonde eu quase morri Segura aí Ismael Segura Ismael Esse mesmo Jesus Que passou por mim Quando eu estava morrendo Foi o mesmo Jesus Que passou em Nain O mesmo Jesus Que Ele nem ia passar por Nain Não Mas de repente a rota foi por Nain Sabe por quê? Porque ele precisava encontrar com alguém Que precisava encontrar com ele Aí o mesmo Jesus Que me achou no meio dos meus escombros Foi o mesmo Jesus Que falou pra ela Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Aí Jesus vem chegando e dizendo Mas não terminou Porque irmã Se enganou Quem pensou Que a história Se equivocou Eu quero ouvir você dizer Jesus está dizendo Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou E eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história Acabou E que você Ele está entrando Hoje aqui pra operar Com os olhos da fé Só quem acredita Que ainda E mesmo que o cenário Diga até o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas Deus está dizendo Vai desistir Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita Existe vida aí Hoje Jesus marcou esse encontro aqui Pra dizer que a tua família tem jeito A tua casa tem jeito Não terminou Ele está te dizendo Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou E eu vou deixar pensarem Que o projeto Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Eu quero ouvir a igreja Eu quero ouvir a igreja E eu já lhe aviso Não pense que morreu E que você perdeu Ele está entrando Hoje aqui no ministério Hoje ele veio te encontrar Ei Ainda tem vida E as evidências Mas o Deus está dizendo Ainda Tem vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita Eu lhe garanto E eu Ainda tem vida aí Existe 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 Escuta Alguns historiadores falam que Tinha uma tradição naquela época De quando Jesus passou por Nain Que quando você encontrava uma família indo enterrar alguém Por respeito àquela família você tinha que ir até o final daquele cortejo Até enterrar Em respeito, em solidariedade E aquela mulher, ela já tinha perdido o marido dela Era uma situação Que ela já tinha passado Só que agora com o filho dela Quem é mãe aqui Você imagina Você consegue dimensionar a dor de perder um filho Só que naquele dia, no dia do cortejo Alguém ia topar com aquela família E esse alguém era Jesus lá de Nazaré E ele não estava indo encontrar com ela Para olhar para a situação dela e se conformar E falar, vamos para o cortejo Vamos até o final Porque eu quero ver você enterrar o menino Não Porque onde Jesus passa A vida também passa Eu quero dizer uma coisa para você Talvez você chegou aqui hoje O que é bem provável Porque todos nós somos seres humanos E temos problemas Só que alguns problemas nos assustam mais E eu quero dizer para você Hoje você veio aqui Porque aqui em Naim Jesus Cristo de Nazaré vai passar Aleluia Coloca a mão no seu coração Se conecte com o outro Sabe por que você não parou? Sabe por que você está de pé? Sabe por que a tempestade não conseguiu te derrubar? Tem um motivo muito maior Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei O que aconteceu Jessé? O ânimo em mim sumiu E eu parei Eu parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por que eu parava agora? Meu coração entrou em alerta Ele ficou exausto Mas por que Jessé? Porque eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez Que eu estou cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que ele não quer Me ver prostrado É difícil O cansativo Mas ele está lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu penso em parar Ele aparece Pra me fazer Declare Por mim Eu já teria Desse A igreja Foi por causa Aleluia Foi por causa Dele Que Eu levantei E decidi Continuo a loucar Porque quando Eu não der conta Ele vai me ajudar Então decora você Mas toda vez Ele não quer É difícil O cansativo Mas ele está Lá do lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando E toda vez Que eu penso em parar Ele aparece Pra me fazer Então decora Por mim Eu já teria Desistido Então é Foi por causa Foi por causa Dele Continuo a lutar Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Que eu chego Lá Porque quando Eu não der conta Escuta Hoje nós estamos aqui Por causa De alguém E toda vez Que eu paro Pra lembrar Que eu estou aqui Porque esse Alguém É Jesus É o que me Mantém de pé É o que me Motiva a não Parar Porque graças A Deus Durante todas As minhas Tempestades Pastor Hamilton Jesus Jesus Cristo Ele Ele sempre Ficou ali Do ladinho Talvez Olhando Às vezes Falando Esse menino Ele Precisa de ajuda Não ajudinha mais Sempre tem Só que ao mesmo tempo Ele falava Jessé Você está Prezando de ajuda E eu vou te aliviar Mas eu vou te entregar Uma mensagem Porque através Dessas suas feridas Porque não veio Pra sangrar à toa Eu falei Jesus Eu não quero sangrar à toa Então que As minhas feridas Cure outras pessoas Também Existe vida aí Foi uma canção Que Jesus me deu A canção que eu cantei Antes dessa Na pandemia Quando o cenário Era de luto Aí Jesus entrou Dentro do meu quarto E falou Ei garoto Acabou não Três tios meus Tinha falecido O cenário de luto O Brasil Vivendo a crise De um mundo Na verdade Só que Jesus falou Mesmo todo mundo Vivendo um cenário De morte Eu quero que você Profetize vida Através dessa canção E assim nasceu Existe vida aí E aí um pouquinho Mais pra frente Eu passei por outra Tempestade E dessa vez Eu queria parar Por outro motivo Aí mais uma vez Jesus falou Jessé Pega o violão Aí nasceu Por causa dele E eu lembro que na noite Que eu escrevi Essa canção Eu tava muito Machucado Muito machucado E eu falei pra Jesus Tudo Me mostra Todas as circunstâncias Do cenário Que eu devo parar Porque as vezes A dor Ela é tão incessante Ela é tão Agoniante Né Que a gente Não vê saída E parece até Clichê Não vê saída Mas é desesperador Quando você olha Pra toda a situação E aí você fala Eu não tenho força Eu não sei o que fazer Só que eu vim hoje aqui Pra te falar um negócio O mesmo Jesus Que olhou pra mim E falou assim Jessé Não é por causa de fulano Não é por causa de ciclano E nem tão pouco Por conta das circunstâncias Você vai continuar de pé E vai avançar Por causa de mim E aí quando a motivação muda E você entende Quem é que vai caminhar com você Aí você sobrevive e fala Foi por causa dele Que eu não parei Foi por causa dele Que eu não desisti É por causa dele Que eu estou aqui Dizendo que é por causa dele Que é por causa dele Foi por causa dele Então decore E eu não parei Foi por causa Que eu não desisti Que eu estou aqui Dizendo que é por causa dele Que é por causa dele Foi por causa dele Que eu Não parei Nem desisti Foi por causa dele Por causa dele E é por causa dele Que eu Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Repete comigo Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Mais uma vez Mais uma vez Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Com o coração diz Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei Porque quando eu não der conta Ei Quando eu tiver cansado Ou sobrecarregado Sabe o que vai acontecer Jesus Vai me ajudar Aleluia Só quem acredita nisso Só quem acredita nessa palavra Aleluia Aleluia O povo sai falando aí Que eu não tenho um pastor Olha lá Aquele lá é quem Meu pastor Minha pastora está aqui também Pastora Naila Mã Sandra Tia Merti Laudimar Milena Renan Vitória Jennifer Josué Alisson Ismael Gugu Fala todo mundo Se eu esqueci de alguém Me perdoa Mas assim Pastor Hamilton O senhor está sendo O segundo pastor Aqui no No meu estado Que está me dando Uma oportunidade Porque Abrir a porta Quando se é Conveniente É muito fácil Né E eu tenho 22 anos de idade Só que os últimos 4 anos da minha vida Eu acho que Me forneceu aí Mais uns 15 De experiência E aprendizado E uma coisa que eu aprendi É que Na vida Jesus vai apresentar Pessoas Para colocar A mesa posta Para te servir E ajudar você A se reerguer Graças a Deus Eu tenho a minha igreja Que é meu apoio Acho que sábado Retrasado Foi sábado passado Eu fui em uma Outra congregação E hoje eu estou aqui E eu quero muito Agradecer ao senhor Pela confiança Obrigado Tá Obrigado pela oportunidade É um momento De recomeço E eu acredito Que muita coisa O senhor ainda fará E o senhor Tem usado o senhor Hoje Nessa manhã Para que Ele possa testificar Um pouquinho ainda mais Sobre aquilo que ele tem Para a minha vida Pastora Rose Obrigado também Os filhos do senhor Toda a congregação Todo mundo Que participou Desse congresso Vocês que estão aqui O pessoal da mídia A banda Eu quero agradecer A todo o corpo de obreiros Que estão aqui também presentes Que Deus abençoe A vida de vocês Antes de continuar cantando Eu queria só ler Esse versículo Só para a gente Se conectar com a palavra Aqui Fica em Salmos 42 Não precisa nem abrir Eu vou ler rapidamente Salmos 42 Versículo 5 Diz assim Por que estás assim Tão abatida Oh minha alma Por que te angustias Dentro de mim Deposita tua esperança Em Deus Isso aqui é o Salmo Estou olhando para ele Mesmo falando assim Ei calma Respira Vamos lá A alma quando ela está inquieta Aquele momento Que o cérebro A mente está um turbilhão Tem um monte de coisa acontecendo Aí você fala Meu Deus Meus pensamentos Precisam se silenciar E realmente Porque quando a gente Silencia aqui É o momento Que a partir daqui Jesus ele começa A transformar tudo E aliviar o nosso ser Deposita Toda tua esperança Em Deus Toda Toda tua expectativa De dar certo Toda tua expectativa De uma manhã melhor Deposita em Deus Pois ainda o louvarei Por seu livramento Por que? Porque ele é meu Salvador Eu vou cantar essa canção agora E eu só estou aqui Irmão Porque um dia Jesus Cristo olhou para mim E falou Jessé Isso é complicadinho É meio difícil lidar com você Mas mesmo você desistindo Eu não desisto de você E hoje Jesus veio aqui Para te dizer Que mesmo em cacos Mesmo por um fio Ele não larga a sua mão Eu estava ferido Eu estava sangrando Sabe como é que foi? Escuta Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência E eu caí no chão De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero Eu tinha que levantar Os inimigos vindo Mas eu estava ferido E sem forças Para continuar Sabe o que eu fiz irmão? Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Eu voltei pro chão E hago um pedaço de pão Pra poder prosseguir Ele me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos No fundo dos meus olhos E disse É que eu não desisto Desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você Meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Falei Jesus Eu tô sem força E ele falou É o seguinte Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Hoje o general Jesus Tá passando aqui E ele quer te levantar Ele quer te curar Abra o seu coração Abra o seu coração Aleluia Sabe como é que foi? Pois em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome com medo E Jesus segurou minha mão E gobei do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele me falava Não é pra dormir Ele me deu um pouco de água Um pedaço de pau Pra poder eu prosseguir Ele me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir Ele hoje te trouxe pra te dizer É que eu não desisto Eu entro no meio da guerra Eu entro no meio da guerra Mas eu não desisto O Espírito Santo Ele já tá passeando no meio da igreja Pra curar pessoas É pra curar pessoas Coloca a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração Eu quero ouvir só o barulho da igreja Só Eu quero ouvir a igreja aclamar Eu quero ver Jesus curar Cessa tudo Cessa tudo Espírito Santo O Senhor tem as ferramentas necessárias Pra curar pessoas aqui hoje Os curativos necessários Pra curar Jesus Ah Jesus Porque outrora nós nos mergulhamos Em nossas frustrações Jesus Porque outrora nós mergulhamos Em nossos desafios Senhor Porque outrora nós mergulhamos Jesus Em nossas questões Complexidades Mas nós estamos aqui hoje Dizendo Eu abro a porta do meu coração E entre com as ferramentas necessárias Se precisar mudar algumas coisas de lugar Jesus Muda tudo de lugar Mas nós precisamos ser curados Precisamos ser purificados Jesus O meu combustível Ele está curando o meu alicerce Para não desistir E não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que Aí tem dia que a gente Está tão complicado Eu confesso Eu estou cansado Eu não quero mais Eu estou exausto Eu estou com medo É que tem dias que o peito É que tem dias que o peito aperta Aí tem outros que o fardo pesa Mas nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui com eles Eu estou com medo 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 Hoje ele tá descendo no arraial pra curar a pessoa Ele é lindo demais, aleluia Fala pra ele Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado Eu não quero mais Eu exalço, eu tô com medo Tem dias que o peito aperta Tem outros, mas nem que for me arrastando Eu não volto para trás Então fica aqui comigo E não sai mais Com toda a sua alma, declare És o meu Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Ah, és o meu A força e o ânimo que eu necessito Se eu não desistir, o motivo é poder Aleluia Só pra finalizar No dia que eu escrevi essa canção Ela é uma oração, na verdade Que eu tinha feito pra Jesus No dia que eu tive a minha primeira crise de ansiedade Primeira vez lidando com aquilo, sabe? Aí eu fiquei desesperado Falei, não, tô morrendo Peito acelerado Apertado A mão suando Eu não sei se alguém aqui já passou por isso Demais Só que naquele dia eu falei É o seguinte, Jesus Essa pressão que eu tô sentindo aqui dentro do meu peito Só o Senhor consegue aliviar Porque Jesus é a única dose Que não tem validade Ele é a única coisa Que o efeito não passa Ei E aí eu dobrei meus joelhos Eu falei assim, Senhor Eu vou ser muito sincero com o Senhor aqui agora Eu tô cansado Eu tô com medo Tá complicado Eu tô querendo parar Mas nossa Eu já falei tanto, né? Que eu tava desistindo Que eu queria parar Mas hoje eu tô falando Que nem que for me arrastando Nem que for me arrastando Nem que a gente vai assim Sabe? Quando tem aquele dia que você tá assim Meu Deus, hoje eu paro Mas não É nesse dia que o Espírito Santo fala O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Esse vai ser o dia que esse versículo vai se cumprir Aí eu falo Não, Jesus Tem jeito, não Só o Senhor pra me aliviar Aí eu peguei a oração Transformei numa melodia Eu falei pra ele É que tá tão complicado, Pai Eu confesso Eu tô cansado Eu não quero mais Eu tô exausto Eu tô com medo Tchau, tchau Tem dias que o peito aperta Tem outros que o fado pesa Nem que for me arrastando Eu não volto pra trás Então fica aqui comigo E não Eu quero ouvir só a igreja pra finalizar És o meu Vem com a sua alma Tudo que eu preciso Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar És o meu Fala pra ele És o meu Arrigo És o meu Arrigo És o meu Arrigo Jesus é E sempre será O nosso Arrigo Arrigo O pastor Ramildo pediu pra eu cantar só mais essa canção aqui Ele falou pra eu não parar não Pra mim já tinha estourado o horário Eu tenho medo de a gente passar do horário e o pastor puxar minha orelha Tenho muito medo Mas ele chegou ali e me alí agora e pediu pra eu cantar a reforma Tem alguém pedindo, né? Tem muito tempo que eu não canto essa canção e ela tem só duas mil letras Então se eu errar vocês continuam Amém Vou errar não em nome de Jesus Mas teve um dia pastor Ramildo Eu tinha acabado de reconciliar Novamente E era bem na virada de ano E eu falei Jesus, eu não quero virar o ano Da mesma forma que eu tô Não quero Aí eu falei Então eu vou dobrar meu joelho E eu vou falar pro maior mestre de obras que existe Vim aqui nessa casa e fazer a reforma que eu vou preciso Aí Peguei o violão E falei pra Jesus Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mudado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Falei assim Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encanação onde passa água Tá velha, tá ruim, tá toda quebrada Já não existe mais aviação Tá sem energia, sem manutenção Começa urgente essa reforma em mim E as portas da casa e até as janelas Estão destruídas, elas já não fecham E isso facilitou pra o inimigo Roubar minha coroa, salvação em risco A partir de agora, Jesus, eu entrego A chave da casa, pois sei que é certo Se tem suas mãos, tem sucesso Aí eu disse assim, eu disse assim Começa a obra em mim Derruba tudo, pode reformar És o mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Fala pra Ele Começa a ordem E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado Com Tua presença Que a estrutura da casa Seja Tua palavra Firmada em mim Ao falar assim, Jesus Eu sou templo, eu sou casa e morada Do Espírito Santo Mas quantas vezes esse privilégio Vou negligenciando Eu não arrumo as achaduras E essas infiltrações Vão corromper o meu caráter Sabe o que aconteceu, gente? Com a ausência de Cristo em minha casa Eu me acomodei Eu fui deixando a sujeira entrar Olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez Aí eu falei assim Firma meu alicerce em Tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus, por favor, troque a alfiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforça a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Eu te dou o comando de tudo Então a chave da casa está em Tuas mãos Te entrega o controle do meu coração Só quem decide entregar diz Começa a obra Derruba tudo Pode reformar És o mestre de obras tão experiente Quem vençará E a minha casa é só o Senhor Quem sabe reformar Começa a obra em mim E basta com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado Que a estrutura da casa Seja Tua palavra Firmada em mim Levanta a mão pra cima pra gente finalizar Fala pra ele Começa a obra Derruba tudo Pode sim E a minha casa é só o Senhor É só o Senhor Em mim E basta com que minha casa seja referência E que o meu alicerce seja sustentado com Tua presença Que a estrutura da casa seja a Tua palavra Firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a Tua palavra Firmada em mim Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Aleluia Que manhã preciosa Que tempo precioso Obrigado pela oportunidade Eu quero dizer pra vocês Não desistam nunca Nunca, 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 nunca E se por acaso vocês desistirem por algum motivo Porque nós somos seres humanos E nós falhamos Tá A gente precisa entender que Nós somos seres humanos E as vezes a gente vai tropeçar Porque nós não somos perfeitos Mas o processo da santificação está aqui pra isso Pra reformar a nossa casa todos os dias Conto com as orações de vocês Obrigado, amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe